Olá pessoal, estou eu aqui de novo contando um pouco para vocês o resumo do nosso evento. No primeiro dia foi um evento muito bacana, nós tivemos a apresentação tanto no período da manhã quanto no período da tarde de brasileiros, portugueses, também vários amigos aqui de Angola. Conhecemos o presidente da Ordem dos Engenheiros em Angola. Além disso, nós tivemos a plenária principal e quatro salas onde a gente pôde discutir diversas temáticas. As apresentações variaram em torno de 15 minutos nas salas temáticas e no palco principal foi um tempo um pouquinho mais alongado, mas todas as apresentações excelentes, focando implementação, orçamentação, uso da inteligência artificial nos projetos de engenharia e foi realmente muito rico no primeiro dia. Encerramos com um coquetel muito bacana. Também no primeiro dia a gente teve a possibilidade de entregar o anuário BIM de Santa Catarina para um dos coordenadores do evento, o professor Miguel Azenha. Então esse pequeno resumo do primeiro dia aqui no PT BIM. Segundo dia também tivemos brasileiros falando, falando um pouco dos seus cases. Falando nisso, nossa comitiva teve aproximadamente 24 profissionais e nós aqui encontramos outros amigos que já moram aqui ou que vieram um pouco antes da nossa comitiva. Foi muito bacana encontrar tantos brasileiros. Acredito que, pelas minhas contas, tem mais de 35 aqui no evento. Então foi muito bacana. Segundo dia foi isso. Tivemos a apresentação da Geribello, que é um case que também eu tive a oportunidade de fazer junto com o professor José Lino, com toda a equipe da Geribello apoiando. Tivemos a apresentação da Talita, do FNDE. Tivemos a mediação também do professor Toledo e várias apresentações de outros amigos brasileiros também que estão aqui em Portugal. Hoje é o último dia e eu estou começando aqui o dia contando para vocês um pouquinho do que vai acontecer. Nós vamos ter um encerramento por volta das quatro horas, mas até lá nós temos a plenária principal, temos a apresentação do Ricardo Ricota, a apresentação novamente da Talita falando da padronização dos projetos da FNDE. Teremos a Débora Paiva falando sobre projetos voltados ao varejo. Vamos ter a apresentação também de uma colega nossa que está aqui estudando, inclusive, no Binha Plus da Prefeitura da Bahia e muito mais. Vou contar no finalzinho para vocês, fazer um resumo quando tudo isso acabar e vai ser muito bacana poder voltar ao Brasil e compartilhar ainda mais experiências que nós estamos vivenciando aqui em Portugal. Beijo a todos vocês e continuem seguindo a gente!